Olha aí, um filho que me acompanha estava parado e ia mijar, né? Sorte que ele veio antes e não me viu pelado. Olha a GS dele, meu. Se liga, 2007 com a Aerokeep. Tesão pelo. Na Califúndia você já ouviu falar isso? É. Aí sim. Together. Together. Põe mais uma. Estamos todos reunidos aqui, presentes. Por que o bidão só trava para a direita? Está para a esquerda, na verdade. Para a esquerda, desculpa. Por que só trava para a esquerda? Não sabe? Não sabe. Está valente. Por que? Porque ele fica travado. Posso no pezinho. Tá. Beleza. Mostra o pezinho da moto. Porque é o seguinte, se você parar numa ADC, corre e passa o moto aqui assim, olha. Ela não cai. Se você colocar do outro lado, olha o que acontece com o pezinho. Tchau, tchau. Boa! Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Era só isso. Eu queria saber... Ele não sabe de nada, ele acabou de chegar aqui. Pera aí. Tchau, tchau. 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 Olha o bel, bel, caralho, beleza? Prazer, mano. Puta, tesão, tá linda, meu. Onde você pegou essa pedaleira aqui? Cara, eu comprei com ela já. Peguei ela em 2015 com 1.600km. Só que o moleque aí gostava de dar uma brincadeira. Tesão, e tá com quantos agora? 5 e 200 em 2 meses. Zero? Zero, mas tá zero. A minha tá com 7. Ah, é zerada. Puta, que tesão, velho. E ainda ouvi e falei pra ele, é barulho que eu tô ligado. É barulho bom, é barulho bom. Que da hora, velho. Como é linda a tua moto, velho. Caralho, olha aí. Deixa eu ver se... Eu só comprei a Duke 390 por causa do... Durval Careca. Eu encerro assim. Eu encerro assim, num momento. Minha motivação. Puta que pariu. Não. Esse é o poder tirar a cena dele. Segura aqui. Segura aqui um minuto assim. Assim mesmo? É isso. Tio Gueda, porra. Tá bom, beleza. Era isso, era isso. Não, pega aqui então, pega aqui. Tio Gueda, Tio Gueda. Tio Gueda, Tio Gueda. Não é assim, tá? Ai caralho, cara é foda. Mas é isso aí. Porque eu também... Não, ninguém tá indo embora. Por que que a moto só trava pra cá? Um pezinho pra cá? Por que que o Guedão só trava pra cá na moto? Ali no banco, o cachorro ficou até lá. Eu não faço a menor ideia, velho. Por que ela só trava assim? Não sei. Porque se você parar numa decida e alguém empurrar aqui alguma coisa, ela não cai. Ah, pode crer. Se ela tá pra lá... Você vai derrubar pra demonstrar que ela cai. Vou derrubar pra demonstrar. É, é o que eu ia fazer comigo, mas vou falar com a sua. Ó, ó o pezinho. Véio, que curioso. Muito obrigado. Cada um que tá parando aqui eu tô ensinando nessa... Uma coisa simples, uma coisa que... Até o tio Guinho que passou de chavete ali... Só no teu curso. Só no teu curso. Agora eu tô falando, eu resolvi falar. Um... Vamos lá. Não, fodeu. Já não estava enxergando mais nada. Era tipo um voo cego, tá ligado? É que lembra, né? É que você lembra. Mas assim, as curvas... Gabriel, vocês vão parar lá em algum lugar ou vocês vão direto? Eu vou... Você tem que abastecer só, mas aí eu acho que eu vou parar na... Não, aí onde você parar, a gente para também. Tá bom. Acho que não chega lá na Raposa, né? Não, não vamos ter Raposa. Ah, você não vai. Eu vou ficar em São Paulo. Ah, tá.